Fala galera, beleza, hoje a gente tá com mais um vídeo pro canal e a gente tá com, vai fazer uma live, um vídeo de uma hora aqui no Mega Sky Wars E fala aí, Jum Pedro, e eu trouxe os amigos Jum Pedro e Gustavo, fala aí Fala galera, beleza, aqui é o JP, olá velho, então, espero que dessa vez a gente não seja grifado no Spawner, né? E aqui, estamos na canela do Mega Sky, do Paca Fest, do Paca Fest, vai, vai, é vermelho, se esqueceu Vermelho, verdade, vermelho, vermelho Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom A gente tinha que tentar fazer isso aí, um bug, aquele bug lá no time dos caras Verdade, vamos fazer isso no outro time? Aham Vamos indo fazendo ponte pra lá, pra ver se a gente consegue fazer alguma coisa Não, na partida passada eu gastei Não, ir fazendo ponte, velho Não, o pior é que eu gastei tudo, eu gastei todo o meu dinheiro pra fundir, mas nem eu te levei direito Pão Espadas Espadas aqui Eu vou minerar dessa vez, não vou comprar não Arco Isso Pega aí E aí rapaz, peguei até uma picaria de ferro Onde que ficam os blocos pessoal? Sei lá Eu tenho bastante bloco pra te dar, João Pedro Aqui ó, peguei um pack de troco Mano, isso aqui em cima desse coisa aí tem bloco de ouro que eu tô pegando Galera, a gente está no... a gente não está... a gente está no Prox Chilândia E vamos ver Agora a gente pegou o bloco de ouro Essa live vai ser boa Então a gente ganha, se inscreva no nosso canal Sim, perder também É, se perder também E no Gustavo também Ó, ó, eu esconderijo que eu usei alguma coisa, não temos nada Ahn... se você entrar, tu é top Eu soltava, não caia, soltava Quem que entrar é top? Top name Top name Pessoal, vocês que querem jogar aqui no Craftland Uma dica Mega Skywars, cara, sempre vai em cima das torres Desses... desses bagulho que tem Porque normalmente lá sempre tem alguma coisa de bom Tipo, né Tem um mapa que tem um redemoinho Nossa, cara, e lá em cima Aí que tá, a gente nunca obedece Sim Sim Pô, é... eu vou grissar os outros aqui Alguém sabe onde fica o... O... O local que você tá minerando aqui? Começa Ih, rapaz, você tem que criar seu próprio buraco, hein? Não, eu me lembro que no Mega Skywars sempre tem algum local de minerar Não sei qual era não Não sei se eu não vi Vê se não é perto daquela árvore ali Eu tô no meio pegando diamante, eu tô no meio pegando diamante Aqui, ó, achei, achei Oroco, hein? Oroco Achei, local de minerar Onde é que é, João Vitor? É... perto do... deixa eu olhar É perto da árvore gigante É do lado da árvore gigante Meu Jesus, cara Meu Jesus, meu Jesus, meu Jesus Meu Jesus Eu buguei aqui em um bloco mó estranho Ah, buguei aqui em um bloco mó estranho Peguei 31 diamantes Peguei 31 diamantes 31 31? Parabéns, Parabéns Parabéns É muito fácil de encontrar diamante no Mega Skywars 31 diamantes ou tipo bloco? Diamante Diamantes Bloco? Não, como o salvo foi cagada não de achar o bloco? Não, o bloco é... Não, é... eu vou me matar quando eu voltar pra baixo pra fundar, irmão Aí, chega uma pessoa lá e destrói sua área de trabalho Eu vou comprar... Eu já fiz isso A pessoa tava quase virando fundido e eu quebrei E peguei com o Gima O Gima? Nossa, o Gima? Vacilão Mazola é zoeiro, cara Deixei ele E eu fiquei tão alegre toda alegre Ô, então eu vou pegar diamante aqui nessa mina ou não? Tá, só ficar pincelando, né? Cai! Mazola morreu Gayle Com o bocado Olha aqui no 2 dafür atкивoto Boa véia, 1 ó progressão Eu tô ter lutando em quatro leis deficit Tá mas... eu tô tendentinho Eu eu já não fui pro meio e voltei não né? Oh, calma aí, o meu é pra ir? Pra onde tu tá indo, Gustavo? Cadê vocês? Eu tô indo aí pro pé, porque eu sou ban. Você é ban? Não é nada, eu sou ban, né? Eu tô muito bugada. Sou ban, sou ban, sou ban, sou ban, sou ban. Você é ruim. Fica com o ferro mesmo. A única escolha que eu tenho, você não acha de verdade. Para aí, para aí, para aí. Subir não, subir não. Não é pra subir? Ah, sai da Eca, cêndra, cê, tru, tu. Aço, você não soubesse. Lagafina, não sei o que é lá, xarabraça. O amarelo, o amarelo, o amarelo são os times sem escolha. Não, nada a ver, nada a ver, mas... Não, sem escolha, a pessoa não escolhe a direcionada para o amarelo, ou você escolhe ficar lá. Nada a ver. Sim. Vamos lá. Ai, meu Jesus. Cê vai deixar o link para baixar o launch do Cartoon já na descrição. E se esse jegue não deixar, tem um vídeo no meu canal que tem o link, viu, galera? Ei, só jegue não. É sim. Tirou a minha vez na própria? É jegue sim. É jegue sim. Só não. É jegue sim. Eu acho que tem outro local para minerar. Aqui está, é o péssimo local. A gente está no time vermelho ou está no time... E no palco time azul. Que time vocês estão? Pessoal, vocês não acham meio estranho o pessoal que se chama Dima? E no palco time azul. Me ajuda, me ajuda. Mika, eu estou minerando nada. Não, eu estou bugada no espalho. De novo, Rafa. De novo, eu estou bugada no chão. Ae! Nossa, eu tô bugado! A gente tá de que totem? Já acabou que destruiu o Tartinho do V? A gente tá de que totem do V? A gente tá de que totem do V? Alguém me ajuda, alguém me ajuda, alguém me ajuda! Alguém me ajuda! O que é? Calma aí! Ajudar no que? Veio que não vou agora, só porque... Eu tô minerando aqui rapidão diamante Doze, 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 doze Já dá pra fazer o que, doze? Um capacete Uma calça Um peitoral Pô, da onde vocês conseguiram um diamante, hein? No meio No meio, cara, dá pra minerar lá no meio Eu não consegui nada lá no meio É bem lá no topo Minerar! Minerando aqui pra lá Minerando aqui pra lá Eu acho que é o time vermelho, né? Sim Vocês tão minerando no time ver... Do outro time? Não, Micael Dá pra minerar mesmo, assim, como é que se diz? Eu sei que dá Dá pra minerar lá no meio, tem diamante lá Eu tô... Eu vou ficar com o ferro mesmo, não consigo achar nada Tem diamond? Cara, é difícil achar lá diamante lá no meio Não, mas... Não, assim, tipo, eu só... Ai, meu Deus! Eu só fiquei fodida por causa que... O time verde vai perder rapidão Ó Micael, 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 cadê vocês? Tô indo pro time meio ali Tô indo pro time verde? Ok, ok, ok Você me espera aí no meio, rapidão No meio, você pode explicar pra galera como é que funciona esse jogo? Não precisa explicar não Não precisa explicar não Eles... Eles vão entender Cê matou do meu time? Cê é besta? Cê é besta, Mami? Cê é besta? Cê é besta? Cê é besta? Cê é besta? Ih, rapaz Ele morreu... Ele morreu no ar, ô louco Ele... Ô, Loki Espero que eu saiba quando deu duas horas e uma hora de vídeo Ai, meu pâncreas, cara Que fiada Ruim Jesus Eu tô bugado! Nossa, o servidor tá bugado pra carona Tô bugado, isso aqui é ruim, isso aqui é ruim, isso aqui é ruim Galera, esse servidor é muito bom Tirando os lagos que ele faz E é bem raramente Sim, raramente Pô, eu não baixa o diamante no time vermelho Eu... Esse aqui é um servidor... É um servidor pirata Ô, Loki Fiquei... Fiquei de boa Não, não é um servidor pirata Eu prefiro a gelada ou só pra baixar Vai pirata, ô idiota Não tem que pagar não Ô, Loki, eu vou de idiota Ô, Loki Alex, a Maria Ô, Loki Ô, Loki Eu vou ver se eu consigo Ô, vou matar o tigre aqui agora, eu acho 45, assim já tá bom Tampar aqui pra ninguém vir Atrapalhar a minha esquentação de ferro Eu tava pegando... Mano, na boa, Jovemita Eu vou te dar um tiro Foi! Eu tava aqui... Ai, Jesus Por quê? O que que eu fiz? Tava pegando aqui de diamante pra você E você... Ô, me ajuda Vai lá e vai lá Oi, 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 fala Ô, me ajuda, eu tô com o gado Aonde? Você tava pegando diamante pra mim? Ô, Loki Eu tô na base... Eu tô na base do time verde Verde? Você tá pegando... Você tá pegando diamante pra mim? Você tá pegando diamante pra mim? Não, não precisa mais não Precisa mais não Precisa mais não Eu tô na base do time Eu tô na base do time Jovemita, você tá pegando diamante pra mim? Eu tava, só que eu morri e desisti de pegar Porque eu sou bando Então eu ainda ajudo o Gustavo Eu quase sei nada Não precisa sim ficar Eu sei Não precisa sim ficar, eu sei Não precisa, eu ia sair Eu sei Eu sei Meio que eu morri, sabe? Meio? What? Fazendo aqui? Ah, gente, quando eu morri? Eu tenho TP pro coisa O louco, o louco, o louco O louco aqui me ajuda O louco Me cê é bom, hein? Me cê é bom, hein? Gala, eu tô na velha aqui O cara Meu Deus, meu Deus, meu Deus Ah, eu tô aqui, homem Cê é bom, hein? Cê é bom, hein? Cê é bom, hein? Eu e tô aqui Eu e tô aqui Eu e tô aqui Vai Vão matar todos do puto O maluco se jogou, velho, hein? Deixa aqui, ó Tá vendo os caras aí, ó Tá vendo os caras aí, ó Não Vai Vou esperar agora Esquentar o cerro Travita, essa aqui é uma espada de diamante, pelo menos? Sim, me dá Como é isso? Eu acho que aqui mais quatro diamantes Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Patricia O negócio de eu pague, hein? liquidificado No, porra Não tem calça? Não Não tenho Vamos embora, vamos embora, vamos embora Olha Putz, velho A gente é do time Verde, certo? Não, eu deixo estar do time vermelho Oi, a gente é do time Verde, a gente acaba Daí a gente falha A gente pinta de um homem aqui voando! Errado! Aita, eu tomei uma espadada e eu morri! Morreu gente, pera não! Tô esperando! Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá! Agora você passa a calça e o capacete! Quer um, quer um capacete? Não, não, me cair, vambora! Tô um capacete! Capacete de Dina? E daí, vambora! Pera aí, você... Deixa pra lá, né? Ai meu Jesus, eu quase caí! Eu cheguei ao homem! Tô indo ao homem! Vamo tentar matar! Vamo tentar ir pra lá! Eu caí! Não tem problema! Caiu! É pra cá, é pra cá, é pra cá, é pra cá! Matei! Já tô quase, só falta... João Vitor, eu vou fazer uma espada de Dima pra você! Ok! Ok! Que isso? O homem virou do nada! Calma aí, Micah! Tem gente que fica me chamando Scrapinho Obinho! Tô fazendo minha casa subterrânea aqui! Ai, droga! Se eu morrer, eu iria morrer do estilo! Ô, vem cá, João! Onde eu tava? Que aí, JP1? Que aí, JP1? Você... João, sabe onde eu tava? Bicho, ele saiu da carro! Sério? Sério! Galera! Pessoal, desculpa aí por esse pequeno lag! Minha internet deu uma pequena caída! Sim! Ou seu Skype! Meu, que coisa! Filho! Filho! Se eu morrer aqui... Ô, Gustavo! Gustavo! Eu tô esperando aqui na nossa ponte, Micah! Se eu morrer, eu ia morrer do estilo aqui! Eu tô indo nela! Eu venho aqui na ponte onde eu tava! Micah! Calma aí! Tem gente aqui! Cadê você? Cadê você? Cadê você? Eu tô aqui na nossa ponte! Já fez uma espada de diva pra mim? Vai mais pra frente! Vai mais pra frente! Mais ou menos! Mais ou menos! Ou também conhecido como Sincero, não! Ai, Jesus! O que aconteceu agora? Olha o nome do maluco! Requeijós! Requeijós! Ai, meu Deus! Tem 30 negros aqui! Meu pão do céu! Seu pão! Seu pão! Amarece que tá sendo atacado! Não é o nosso! Nós é o vermelho! Olha! Eu tô indo pra uma guarda aqui! Sai Jesus! Sai Jesus! Alguém me madrou daqui mesmo! João Pedro! Eu tô naquela ponte lá que eu tava fazendo! Ok! Ok! Tô indo aí hein! Quebrou a picareta! Que loucura! E a picareta vai quebrar! Ei! Eu tô indo por baixo! Quebrou! Tô! Tô errando! Já era! E agora? Como é que eu volto? Eu tô indo aí hein! Micaela! Tô indo aí! Tô! Já tem mim! Cuidado! Tem um cara aqui! Tem gente aqui! Vai ser econômico! Tem mim! Vem Rio Pedro! Vem Rio Pedro! Fui! Eu tenho que ser econômico agora! Estompei! 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 Estompegue! Ah não! Ah não! Ah não! Era do outro time! Meu Jesus! Ah! Vem que você fez mesmo que uma basezinha! Fiz! Fez! Ok, ok! Tipo um cubículo! Gustavo! Não! Não, sabe aquela ponte lá que a gente tava fazendo? Sei, só que eu não me lembro pra que lado era. Eu também não sei explicar. Tô subindo! Eu vou virar aqui, eu tive. Tô chegando. Ai, meu Jesus! Ai, meu Jesus! Ai, meu Jesus! Tô precisando de um cara pra dar em mim um tiro. Ai, seu Jesus! Ai, caraca! João Pedro, cadê você? Será que é tu ali? Putz, não sei se é tu ali, Gustavo. Eu tô de skin. Vai, Ana! Você fez proteção na ponte? Fiz. Fez? Ok, então acho que é tu ali. João Pedro, você já fez meu espada de gimas? Não, cara, eu tô aqui com os gimas, mas eu não fiz a espada, entende? Tá legal, já vai passando o gima pra mim. Onde você tá? Eita, travou geral agora. E, cara, quebra aqui pra mim, socorro! Caramba, você é o Pedro! Oi, meu Deus! Ah, não, é mais um cara, mais um cara, porque quando vai, leva junto, leva junto! Eita, o homem ali tenta me grifar. O Lombisca! Vai, vai, deixa eu colocar pra ela. Pra ela? Pra ela. Ai, logo! Ai, ai! Ascara que tu tá pegando muita flecha. Calma, ai, deixa eu fazer aqui uma abertura. O time amarelo foi destruído, ok. Peraí, foi destruído? Foi não, ainda não foi. Só falta jogadores. Só falta jogadores pra comer. Só falta o nosso e mais um. Calma, deixa eu ter 150 ainda. Calma aí, calma aí. A gente não vai morrer. O verde também já morreu aqui. Nossa, é doido. Será que eu já cheguei? Cadê a bandeira? Eu não sei. A bandeira tá na árvore. Ai, 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 jesuístra, lá, lá, deu um like. A bandeira tá na árvore. Só ouvi você caindo, por favor. João Vitor, cadê você? Eu tô aqui na base, mano. Vem logo pra eu te entregar o Gima. Peraí. Ai, eu morri. João Vitor? João Vitor. O quê? Cadê você, Micaela? Tô voltando. Achei que a live ia cair, mano. Eu também, doido. Peraí. O que que acontece? Eu tô aqui no... Cara, eu tô aqui na base. Cadê você? Vem rápido. Bom, chegou a hora de eu cair aqui. Ai, eu não tenho. Ué, não tô morrendo, não. Vem logo, João Vitor. Bom, cheguei, 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 cheguei. Aqui, ó. Pega aqui o diamante e o estique. Vai lá. Bora roxar na... Bora roxar na base do time azul. Não, vamos na base do amarelo. Peraí, você pegou de novo. A gente já tá se matando. Só tem mais oito. E do verde também. Só tem mais quatro. João Pedro, passa o dia mais de novo. Eu já tá aqui, tio. Sei que se vira. Não, por causa do que sumiu. Eu não... O meu ventado tava cheio. Você pegou de novo. Help, me cair. Bem ventado tava cheio. Você pegou de novo. Matou? Morreu? Matei. Sumiu? Morri. Tá na hora. Isso. Mandaram. Temos que... Oh, os caras vão tentar ir na nossa base agora. Eu sei. Na nossa cidade do azul, claro, né? A árvore... É... Agora eu tenho... Não, os caras do azul vão vir aí na nossa base. Por que o vermelho tem que ter? Acesso fácil. A árvore já é acesso à base. A uns negócios. Mano, você não quer morrer, né, Moutinho? Só o segundo, galera. Já sei. Eu vou grifar. Sabe o que é que eu vou grifar? Meu Deus, quanto azul. Meu Jesus. Eu vou grifar o local onde... Onde consegue os negócios aqui. Pra conseguir destruir os negócios. É, eles estão vindo com tudo. Por que? Ah! Pessoal, pessoal, faz o seguinte. Estou protegendo a base. Pega todos os blocos e vamos começar a fazer... Alguma coisa pra poder... Pra não deixar eles virem. Porque tá difícil, velho. Eu estou fazendo algo pra... Eles estão vindo igual doido agora. Eu estou fazendo algo pra... Ninguém vir aqui pra cima. Eles estão vindo igual doido, Mika. Ah, é, vamos colocar os bagulho aqui, né? Mika, alguém tá vendo o que eu tô fazendo? Não, mano. O que você tem que fazer? Você tem que começar a colocar prédia. Porque prédia é barra, né? Você tá ligado com prédia é barra. Sim, estão com bastante pedra. Isso. A gente vai ter que minerar, então, daqui a pouco. Já que a gente vai gastar tanta pedra. Né? Eu estou protegendo a árvore. E pra que ninguém do time azul chegue aqui e comece a atacar a nossa bandeira. Mano, sabe o que a gente tem que fazer? Tem que proteger a bandeira. Sim. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos começar a minerar. Grifar a bandeira! É, quer dizer, eles já tamparam aqui. Já tamparam. Os caras já estavam se preparando. Tramparam a bandeira. O totem do time azul tá sendo atacado. Bandeira. Não precisa de um monstro. Ok, Mika. Protege, protege. Ó, ó, ó. Tô, tipo, grifando. Me não é bem grifar aqui. Tô colocando, tipo, uma proteção de pedra na bandeira. Ah, não tá conectado. Cadê o USB? Tô aqui. Pode ir por aí, eu peguei de novo. Pronto, tô tampando depois aqui. Caraca, velho. A gente precisa de broco. Eu tô com bastante broco aqui. Fiquei minerando quatro sacos. Vou pegar a árvore. Vou pôr até minério de ferro. Já volto, peregal? Tá. O dono da live vai embora. Agora é nós que manda, né? Ah, que manda. Ah, que manda. E, ó, galera, o canal vai acabar. Desculpa aí. Mousa aí, desculpa aí. Não vai meter live nunca mais. Você tá acompanhando aqui agora. A live... Não, assim, tipo... A live dele não é ao vivo. Isso que é da hora, né, mano? Sim. Mano, sabe o que começa a fazer? Começa a destruir a ponte. Aham. Oiê, voltei. Tô protegendo nossa base. Ah, oi, oi. Então, galera, a gente vai avançar muito na atividade. Eu tô botando minério de ferro aqui pra proteger. É, isso mesmo, é. Eu tô grifando. Alguém aí sabe onde tem? É, ou algo do tipo. Tô indo na bandeira do azul. Tá, tá indo, tá indo. Me caia. Como é que o íntime verde ainda tá sobrevivendo? Sei lá, mano. Tem mais um negro. Tô indo, tô indo, tô indo. Tô grifando aqui. Botei 400 minério aqui. Vou botar até minério de ouro. Cara, vamos tentar ir pra verde pra acabar e só ficar tipo nós dois. Não, a gente não pode... Você, João, que eu vou ficar aqui grifando. A gente tá assim, bom, boa, a bandeira, nós vamos acabar ganhando. Sabe por quê? Porque a deles já tá com 116, a nossa ainda tá com 150. A vida toda. Sim, a gente tá com a vida cheia ainda. Eu tô grifando a bandeira pra ninguém entrar. Isso, mas não grifa. Grifa tudo. É bom. Não vai dar. Tipo assim, não tem quase mais ninguém aqui no meio. Isso que é legal. Sim. Sim. Pera aí, deixa eu dar um zoom aqui pra ver se... O pessoal tá mais tentando defender mesmo. Vixe, o cara tá fazendo uma casa aqui. Meu Deus, o que que é isso? Lá embaixo, ele tá fazendo uma casa. Ele tá fazendo uma casa lá embaixo. Eu tô bem no meio da parte do time azul. Pô, eu volto de novo. Sabe aquela arborizona? Sei. Eu tô bem dentro dela. Eu estou lá. É lá que tem que destruir a bandeira, não é? Não, cara. Como não? Voltei. Voltei. Eu não sei se tá fodido agora. Eu não vou deixar nenhum time azul chegar aqui. E se eles chegaram? Ora, ele vai te dar uma... Eu acho que o meu java caiu. Quem que saiu? Ai, não. Vem cá. Aqui, ó. Tô na amarela. Só restam dois jogadores. Ai, voltou, 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 voltou. Ih, rapaz. Só restam dois jogadores e eles tão, tipo, maior forte. Mata eles, mata eles. Vai, vai. Isso, isso. Bom, eu tô combando aqui um. Combando um aqui. Combando um aqui. Loucamente, matei um. Meu Jesus, agora corre. Vamos lá, tiazinha. Vamos lá, tiazinha. Vamos lá, tiazinha. O maluco tá já com a metade da vida. Nem metade ele tá mais. É, será que é eu que vou acabar com o time? Sei não. Ih, rapaz. Matei o time. Matei o time. Vou grifar agora por dentro. Vou grifar por dentro agora. Ô, João Vítor, eu acabei com o time amarelo, ok? Agora estou indo pro time verde. Aí, João Pedro, tô grifando por dentro agora. Ok. Isso, não sei se isso é bom, grifar a bandeira por dentro. Não dá. O bloco sobe. O cara, passe. Passe, passe. Isso mesmo, passe. Quase, eu só estou indo na sua bandeira. Que isso, como que é que o verde sobreviveu ainda? Deve ter subido lá pra cima. Ô, o azul não amou fraco. Qual é a bandeira dele, espando? Na moral, onde é que é? Não, pô, acho que deve ser aquele outro totem mesmo, que nem tu falou, Mikael. Foi mal. É o bico, não é? Sim, é o bico. Estou indo. Lex, não é isso que eu vou rir. Eu tô botando tudo, o fotebolto em todo lugar. Morrer do... É, eu só sei. Eu só sei que eu estou bom. Ô, ô, ô. Eu vou morrer. Depois bora pelos vampiros e ver. Eu vou me ferrar, vou me lascar, tô ferrado. Vai, por mim. Vai, por mim. Nossa, o time está bom hoje, hein? Sim, está muito bom. A gente, foi uma boa ideia. Não, é só com o que a gente está gravando. O time vermelho na maioria das vezes ganha. Na maioria das vezes o de vermelho do é essa. Por isso que a gente escolhe esse time? Será? Acho que a gente está colocando o mal em todos os lugares. Coincidência? Coincidência? Eu acho que não. O que? Acho que eu estou indo para a base do time azul, é o amarelo. Não sei. Eu só vou para a base quando eu acabo com esses blocos todos. Ai, meu Jesus. Olha os malucos ali. Doidão. Caraca. Esses homens aqui é tudo doido. Tudo doido. Inclusive, o que você está aqui? Só se o cara tiver bloco sobrando. Alguma picareta, alguma chave. O maluco não toma aqui no quebec? Sério isso? Os caras não sabem onde eu estou. Micael, eu estou tentando ir aí. Eu vou matar um homem aqui, ó. Matei. Que rapaz. Ai, Jesus. Eita, eu estou acabando bem rápido. Meu Vitor, cadê tu? Eu estou grifando aqui. Estou grifando aqui. Cara, não sei se você sabe, mas a bandeira é aquela lá do coisa, né? Aquele beacon, né? Eu sei, fica lá em cima. Então, protege por cima e por baixo. Eu protege por baixo. Coloca, bloca doidado. Coloca por baixo. Boa noite. Estou vendo o jogador, estou vendo o jogador. Ah, Peru. Sobe, 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 sobe. Vai chegar. Ele vai chegar na base. Eu estou batendo. Ai, não. Ai, não. Eu não consigo chegar lá em cima. Estou batendo. Se me ajudar, eu estou com massa dourada. Vai, Micael. Vai, Micael. Ai, eu estou com massa. Quebrei. Agora. Eita. Buguei. O que foi, João Vitor? Eu buguei. João Vitor, tem alguém na... João Vitor, tem alguém na nossa bandeira? Eu tinha visto uma pessoa que subiu. Bora lá em cima. Eu estou indo, estou indo, estou indo doido, estou indo doido, estou indo doido. Ah, não. Era só tudo. Não, só que eu vi outra pessoa, Alain, filha. Mas João Vitor, está matando a gente. Não vai, não vai, não vai, não vai. Ah, morri. Nossa, mas eu destruí a bandeira deles. Bom, Micael, você destruiu a bandeira e matou dois jogadores. Pô, velho, está uma boiada. Não vai, não vai, não vai. Eu concordo, o cara tem uma amarela, é Mickey, Mickey. Ali, o jogador. O cara tem um jogador. Vocês não acham? Matou o cara, matou o cara, matou o cara, matou o cara. O que foi, João Vitor? Estou vendo os jogadores. Menos um, menos um, menos um, menos um, menos um. GG, GG. GG, GG. GG. A gente está com 150 até agora. Não, vai ser impossível. Olha, eu tenho que olhar a gente aqui. Sarah, a gente não pode deixar esses jogadores sobreviverem. Por causa que a gente não vai ganhar os coins se esses caras sobrevivem até o final. Sim, é, porque se não, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. Imagina, esses nove, ó. A gente tem que ir para baixo, assim, que nosso pique é pan. Arqueiros, 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 arqueiros. Você está de sacanagem, você está de sacanagem. O que? Meu java caiu. O que? Meu java caiu. Mentira. Mentira. É verdade. Isso acontecia com o meu computador. Ah, não acredito, velho. Quer saber o que é isso, Gustavo? O cara me matou por trás. Que traidor. Você sabe por que também? O java caiu, cara. Deve ser de tanta emoção. Eu sei por que é isso. Eu contentei com o meu computador. Com baquinha a tela para eu ver. Eu fui descontar o servidor. Com baquinha a tela, com baquinha a tela para eu ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Eu fui descontar o servidor. Com baquinha a tela. Você ganhou bomba. Por que eu fui descontar o servidor? O que? Eu fui descontar o servidor. Sério? Eu estou aqui na base azul e não matou os malucos. E rapaz, dois contra um já é vacilo, hein? É vacilo. Por que o cara tinha que me matar por trás para eu ser descontado? Vai comer maçã não, vai comer maçã não, vai comer maçã não, vai comer maçã não, vai comer maçã não. Então, galera, esse aqui é o lobby do servidor. Pelo menos eu ajudei bastante, time, hein? Bora vampirizer depois? Vampirizer depois? Se ajudou em... Sei lá. Vamos vampirizer depois? Ih, rapaz, eu não tenho esse nome mesmo? Eu ajudei quebrando a... Eu ajudei quebrando, é. Não, vamos vampirizer, vai, vamos. O que que é no vampirizer depois? Mano, o maluco só sobe fugir. O malandro, tio. Me encanta bem. Ih, rapaz, ativou o hack, é, tio? O que que é de ser? Morre também. Só tem 5, só tem 5, só tem 5. Olha, entrei na loja e bugou tudo. Galera, esse aqui é a loja do servidor. Olha só, olha só, motorgia. Sai daqui, homem, sai daqui. O que que você tá fazendo aqui? Olha, motorgia. Olha, o cross-frame. Aqui, você tem que colocar uma boa grana pra comprar tudo isso. O que que você tá fazendo aqui? Diz aí, tio, diz aí. Ai, cacete. Esse aqui é o VIP, que eu acho que é o mais barato. Deixa eu ver se você comprar. Dropa ele, dropa ele e me encartar. Dropa ele, vamos comprar, vamos comprar, vamos comprar. Não desculpa fácil, se some, se some. Ok, eu consegui comprar, vamos entrar de novo, servidor, né? Alô, você foi na chamada? Oi, João Vitor. Vocês já morreram? Não, eu ainda tô vivo, então eu morriava, caiu, meu java caiu. E eu fui de santo. E tá errado. E eu fui de santo. E eu fui de santo. Tá, tá, mas tá. Já volto, já volto. Volto. Ok. João Pedro, depois bora no... Depois, vamo... Pessoal, depois a gente vai pro Sky Wars normal, ok? Não, porque é... Mata ele e Micael, mata ele um pouco com isso. Vamos no Vampire Z, depois é muito difícil. Iiiiih! Nossa, Micael é o nome do maluco, querido. Depois vamo no Vampire Z. Que tal? Pessoal, depois a gente vai no Sky Wars normal, tá? Ih, rapaz, morri. Vamos... Qual seria melhor, o Vampire Z ou o Sky Wars? O que vocês acham aqui, hein? O que vocês acham aqui? Quem que é ir no Vampire Z depois? Alô? 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 Peguei. Quem que é ir no Vampire Z depois? Não, pessoal. Vamo depois lá no Sky Wars normal. Sky Wars... Não, Mega. Ok, depois... O que vocês acham? Depois do que do Sky Wars normal, o Vampire Z? Depois a gente vai no normal... No Sky Wars normal, beleza? E depois nós vamos no Vampire Z? É, e depois do Sky Wars normal, nós vamos no Vampire Z. Vampire Z. Que tal Vampire... V, em vez de Daisy. What the fuck? Sei... Ah, eu mesmo não pode cantar. Vamo ver minha grana, como que eu tenho aqui de grana? Não pode cantar, né, João Vitor? Vai dar copyright, né? Pô, eu não vou ficar aqui pra lá não. Vou jogar algum minigame. Hein, João Vitor? Não vai dar copyright? Que que é isso? Ih, rapaz, só tem mais dois jogadores do azul. Vou jogar um pouco de campo minado aqui, como que vocês estão aí. João, 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 só tem mais dois jogadores do azul. E nós ainda tem 30. Toma, já tem mais dois jogadores do azul. Poder, tem mais dois jogadores do azul. Não, não. O cara tá malcão aqui. Ele mexe o cabelo. Micael, a única coisa que tá contando aqui comigo é capiroto. Tô fico rindo de loucão também. E claro que não. João Pedro, agora tu viu minhas esquinas, né? João Vitor, sua voz tá travando o fio. Me rebaia. Me representa, viu? Pessoal, a voz de vocês estão travando. Sério? Tá bem, então. Pessoal. Oi. A voz de vocês estão travando. Mas o que? Não, mas. Eu voltei pra trás. Pronto. Mas vocês querem saber de uma coisa? Na minha mão. Caraca, eu tô no... Eu tô no hamburgadão. Gente, eu acho que tá muito ruim. É isso. Rapaz, já vi o outro homem. Eu tô no hamburgadão. Quebrei os blocos e nem carregou. Então, quando a gente vai pro Vampirizinho. Oi? Quer dizer, quando a gente vai pro Sky Wars normal? É. Primeiro no Sky Wars normal e depois no Paris. Se eu lugar no Sky Wars normal eu não tenho culpa não. O Sky Wars normal eu conheço, sabe? É isso. Ó. Pessoal, eu ainda tô aqui viva. Tá? Ainda tá viva? Sabe como é que é, né? Quando o cara é banho é outro nível. Tô te esperando. Cês sabem, né? Só quando o cara é banho é outro nível. Eu só sei de uma coisa, eu só sei onde tá mais um jogador só. E rapaz, olha o homem ali. Ai, Jesus! Então... Mano, cadê os coros, velho? Não, cadê os coros, velho? Cês sabem, tá tudo besta. A partida vai terminar daqui a 21 minutos. Ô, louco. Ahn, você... Como é que é? Ahn, vocês... Vocês... Né? Venceu a partida. Craftlandia Mini Games Network. Você ganhou 20 coins. Ô, louco! Ô, louco! Ok, vamo no... Sky Wars. Ô, louco! Me representaram! Vai clicar aí no 21. No 21. Já vai clicar no 21. O quê? Sky Wars? É. Ok. Skyar, 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 Skyar. Notou! 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 Ah, mas o 21 tá lotado, velho. Aqui, ó. Disponível. Ô, João Vítor, o 21 tá lotado, velho. Peraí, aqui entra... Já vai clicando no 15. Vai clicando no 15. Vai clicando no 15. Aqui, ó. Toma, toma aí, toma aí. Tá carregando, tá carregando. Entrei. Entrou? Então não. Ah! Embarra o lobby aí. Caraca, João Vítor. Ô, pessoal, pessoal. Oi? Tá bom, Lob? Já dei. Tomei. E é na 27, na 27, na 27. E é na 27. Botou. Ó. Disponível. 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 Depois a gente vai no Skywars. Vamo em uma... O meu já batata caindo, mano. O meu já batata caindo. O meu já batata caindo. Vamo no... Ô, João Vítor, vamo no... João Vítor, vamo no batata quente? Batata quente? Sim. Vamo no... No, 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 no. Ó, eu vou no 4. 4. Ó, eu vou ter que sair, mas... Like no vídeo aí, galera. Ok. Falou aí. Adeus, Gustavo. É... Parece que só os comentários estão aí. E passa no meu que não existe. Falou, galera. Pessoal, pessoal. Passa no meu canal que também não existe. Falou, galera. Fui. 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 Só o Gustavo que foi. Só o Gustavo que foi. Xopérico, você tá na batata quente? Estou, Gustavo. Estou fazendo aqui esse parcozinho maroto, deixa eu ver se eu te acho. Estou fazendo aqui. Estou vendo o cara que está com a batata, ele está do meu lado, socorro. Como é que é o cara da batata, ele tem o que na cabeça? Ele tem o mais que parecido com a minha do Mix, o Babylander. Cara, ele tem alguma coisa especial para diferenciar? Ele tem um headset na cabeça, só que já mudou a mão, ele tem uma TNT na cabeça ou algo do tipo? Ai Jesus, não tem essa, só parece do lado nome. Agora eu estou em casa, eu estou em casa. Batata que, esse daqui aparece o nome. Ah, entendi, está tipo assim, lá batata. Aparece do lado batata, o nome é batata. Não, assim, quando você está com a batata, aparece batata em seu nome, entendeu? Sim, eu vi já. Agora eu vou ser lutar. Ué, isso aqui parece um mapa do Sonic. O que é que você acha? Encontrou o cara da batata. O que? Encontrou o cara da batata. Oh, louco. Oh, vai. Ele tem uma lada. Ah, louco. Ah, o João Vitor vai dar um grime. Socorro, eu estou bugado, ele veio me pegar. BR Gamers, está com uma balança. Aí vocês, encontrei. Cuidado, eu vi ele por aí. Espera. Eta, 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 eta. Sobe, Mazola, sobe, Mazola, sobe, Mazola. Eu não consigo, vou ficar por lá na água mesmo. Mazola, vou... Cadê você? Fui debaixo da água mesmo, não consegui subir. Vou com o C, vou com o C, vou com o C. Vem, esses caras estavam bugados, dá pra mim? O cara da batata sumiu. Mano, vamos tentar ir pro lugar mais alto. Ai, meu Jesus. Jesus do céu. Aquele menino me roubou dois centavos. Vem, robo. BR Gamers. Malena, bim, bim. Malena, bim, bim. Ih, rapaz, você vai me acabar cá. Oi. Cuidado. Oh, eu estou vendo o cara da batata, estou do seu lado. Cuidado. Você está com a batata. Você está com a batata. Oh, já era. Eu estou do seu lado. Tá louca, louca. É bom. Vai, Luta. Vai, isso aqui. Não, não me morreu. Ih, peraí. Você morreu? Não, eu morri, não. Eu vivi. Você está... Você está aí? Estou vivo. Solta isso. Sai daqui, gente. Passa a batata. Sai daqui, João Vitor. Eu estou bugada. Eu não consegui passar a batata. O que é o rapaz é mesmo? Socorro. Posso para essa tia ali, ó? Passei. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Socorro. Socorro. Eu vou morrer. João Vitor, João. Já passei a batata. Por que? Você já passou a batata, cara? Já passei. Estou debaixo da água. Eu vou morrer. 3, 2, 1... Galera, galera. Falei. Galera com o YouTube. Cara da batata. Vim, mim, mim, mim. Vim, mim, mim. Vim, mim, mim. Vim, mim. Vim. Será que eu falo para vocês? Cadê você, Amazola? Deita eu. Olô Vixe, o cara falou assim Tá com medo Tá com medo Ih, rapaz, se vira aí Não sei de nada Ah, mas olha lá Pega elas O quê? Não tô acreditando nisso Por quê? Ah, caramba, buguei Ih, mas olha lá Olha quem tá pra você Já era Adeus Morri Ah, parada Vamos, vampiro, ver? Mentira Mentira, calma aí Deixa eu acabar de ver essa cortina Tô te esperando, vampiro Tô te esperando, vampiro vem Vampires, é? É, tu tá Ok Barro Lop Alça reda Barra lop Sabe o que eu vou fazer? Entra no vampirizê Alça reda Ok, vamos em Quero tirar Tá no vampirizê? Já Ok, vai no vampirizê Oito Entra aí Sou doido Entra aí, também Eu prefiro vampirizê Porque eu tô menos Lagado aqui Sabe, ninguém A internet não me puxa Pra trás, sabe Quando não, né? Ih, 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 ih Se eu for, eu não Eu não quero ser o vampiro De jeito nenhum E também é raramente Ser o vampiro Então, galera Qual será o último Pra ninguém que a gente vai jogar? A gente vai jogar todos, pessoal Um partida de cada É, mano Cadê você, João Pedro? Só sobreviver Cadê você, cara? Eu sou sobrevivente Aqui, volta aqui Não, não é você ali Não Aqui, aqui Cara, segue, pessoal Entra na casa que tiver mais gente A primeira casa que tiver mais gente Entra aí, entra aí, João Pedro Tamo aqui, tamo aqui, galera A gente vai sobreviver Porque nós é banho Sim Vamos ficar aqui no cantinho Comprar uma espada de respeito flamejante Comprar Quê? Uma espada de respeito flamejante Mas eu não sei quanto de dinheiro eu tenho Você tem 20 coisas Como você sabe? Porque foi a primeira partida que você ganhou Então eu vou pegar um desse daqui Ok, aí deixa essa aqui Essa aqui, coloca pra cá Aí a gente compra, ok Um arco com infinidade e chama O que é? Compra, compra pelo menos as coisas que faz fogo Quando acertei o vampiro Ó, eu, ó Eu comprei a espada O que é? O vampiro tá aqui, o vampiro tá aqui Bota fogo, bota fogo Mata, mata Não, é só Só foi um que eu me coloquei carrapata É, eu vim ver de carrapata Não, Vitor, eu vou comprar batata Você comprou batata? Hã? Você comprou batata, Rubendo? Sim, eu vou comprar É, porque, tipo assim Dá pra ver que nós vamos ficar com fome Cadê você? Pinho Vitor, vamos aqui fora Pra eu te dar rapidão as coisas Não dá pra dropar Olha eles aqui, olha ele aqui, olha ele aqui Subiu Não dá pra dropar Não dá pra dropar Senão o item some Ó, um zumbi, ó, um zumbi, ó, um zumbi O item some quando você dropa Ah, um zumbi, zumbi, zumbi Vem cá fora, vem aqui pra ganhar coins Vem só, Jbellito, vem ganhar coins Vem cá, Jbellito, vem ganhar coins Pega 20 coins e vem todos os money gamers Sério? Sério Melhor sobreviver Se você não matar nenhum vampiro, tô meio Se você não ganha coins Se você sobreviver Ó, sabe o que eu vou fazer? Eu vou comprar uma poção de cor instantânea E um E vou pegar um full gold O fulgolge tem um pug que não deixa, que dá menos dano com o dentinho, né? Acho que sim, porque é tipo de ouro, sei lá. Não conta assim, eu nem sei o que eu tô falando. Xabá, mica, é pá! Eu acho que depois eu vou fazer umas configurações de lote no meu PC pra ver se eu vou dar alguma coisa. Deixa eu ver, é fácil descobrir quem é você, o único fulgolge daqui, né? O quê? O quê? Ninguém sabe do pug, então você é o único fulgolge. O quê? Já que ninguém sabe do pug, você é o único fulgolge. É. Por que eu fico fazendo isso? Que isso, achei que era zumbi. Deixa eu ver, então. Meu Jesus, vai, vai fora. Agora é só que eu farei. Agora é só que eu farei. Meu Deus, seu fulgolge, diamante. Jodei. Estão passando com o diamante. Caraca, bom, você tem demência. Que que é? Eu tô fazendo nada. Caraca, não, não vou fazer com as portas, velho. Sobe na casa da árvore. Que que tem nela? Não tem porta, né? Não, talvez tem mais gente lá. Cadê você, João Vítor? Eu tô tentando achar a casa na árvore. Cara, vai lá pra nossa casa. Aquela casa antiga? Aqui atrás, aqui atrás, aqui atrás. Ó, chega aí, ó. Aqui, ó, sabe aí. Ok. Você tá dizendo que tem mais gente? Só foi causa que tá bem mais apertadinho aqui. Mas aqui tem menos chefe de vampiro com o acaso B. Sim, então a gente pode bater nele. Tipo, já que a gente tem espada flamejante, a gente mata, tipo, ele capinão. Só é o foco de que ele pode fazer, botar um juli na escada. Olha ele! Olha ele! Olha ele! Não é não. É só uma pessoa vestida de clipe de arte oficial. Eu tô subindo tão velho que eu vou descer. É, Rafa, vai começar o próximo round. Sobe. Já subi, faz um vipó. Sobe aí, tio, sobe aí. Tá aqui em cima, já. Tá aqui em cima. Não, eu sei. Rapaz, eu tô vendo uns nicks, hein? Tô estando aqui no chip. Não dá pra ver o nick do vampiro? Não? Ah tá, pensei que dá, Rafa. Só dá pra ver o... Só dá pra ver o outro nick. Os nicks que não são vampiros. Você tá ainda aí na casa? Eu tô aqui. Aqui em cima. Eu tô pendurado na escada. Aí, eu tô aqui, ó. Oi, 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 oi. Tô de olho aqui, hein? É, tá, vampiro, vampiro. Vampiro. Aonde? Eu vou bater. Batei, batei. Batei, batei. Batei, batei. Batei, batei. Batei, batei em cima pra recuperar a vida. Fica aí, fica aí. Vou pra arco também. Vou pra o último arco. Pô, você tá dando lag com as portas. Tá dando lag nessas portas. Fica tirado, tio. Tá enchendo aqui, tá enchendo. É, tá lotou. Mas olha, cadê tu? Mas olha, fica aqui, fica aqui, ó. Fica batendo, isso. Olha, um zumbi aqui. Olô, quem? Olô. Você matou? Matei, matei o vampiro. Ele tava vindo pra cá. Você matou o vampiro. Qual é o vampiro? Qual é o vampiro? Não tem mais nenhum zumbi, Cadê? Você é calma. O vampiro revive. Você. Só tem um zumbi. O vampiro revive, tá ligado em suas carreiras. Ah, o terror, o terror. Nós já ganhamos. Nós já ganhamos. Vamos lá pra casa? Vamos lá pra casa? Ok. Eita, mas tem um cara aqui sendo combado pelo zumbi. Mata ela. Matei o zumbi. Eu não ganho dinheiro se matar o zumbi. Você tá na casa? Você tá na casa? Tô. Cadê tu? Tô aqui também. Ah, cadê você? Ó, o zumbi aqui tá aqui dentro. O coiso. Mata, mata. Cadê ele? Não, não, não. 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 Eu tô aqui perto da porta. Ok. Eu sou um futebol. Olha aqui atrás. Eu tô aqui atrás de tu. Tô te vendo. Vamos lá pra casa? Vamos lá pra árvore. Boa, vamos aqui pra árvore. O que é melhor? E a gente aproveita e protege o ex-arque. O que você tá fazendo? Sai daí. Eu tô protegendo aqui, né? Vai que o vampiro chega aqui. Mano, vem aqui pra cima, velho. Aí ele pode te bater. Mas eu tô atirando flecha nele. Ih, rapaz, minha espada acabou. Meu Jesus. Eu acho que é um bug. Eu acho que ela vai recuperar de novo. Não recupera não. Vou comprar mais uma. Quer ver que vai aparecer outra? Pior que apareceu. Falei. Pior que apareceu, né? Melhor você ficar, velho. Melhor sair aqui pra você não ficar. Caraca, um... Mano, mataram... Ô, tio, um maluco... Um zumbi matou um tio aqui. Seria um? Matou? Eu gostaria do seu maluco. É, tá. Olha o maluco que você tá falando. Ai, Jesus. Tô pegando fogo. Maria, José. Vem cá, vem cá. Ai, o vampiro. Ele passou aqui, ó. Ai, ó. Ele passou um zumbi. Deixa ele parar lá, deixa ele parar lá. Matalha, matalha. Mata os zumbis. É, a atleta está acertando. Aqui, ó. Bati, bati. Já tem evidência, já tem evidência. Pronto. Vem aqui pra cima, cara. Fica aqui em cima. Tô subindo, tô subindo. Comprar alguma coisa que me proteja. Comprar peitoral de ferro e o resto de ouro. O que é isso? O que é isso? Eu vou comprar aqui um bagulho pra tu, pode fazer assim, é que a gente ser... Não dá pra dropar. É que a gente, pra gente ser do mesmo clã, tipo peitoral de ferro e o resto de ouro, ok? Eu quero saber o que lá embaixo, eu sou doido. Ah, tipo, pra saber quem é o herói. É, pra lá subir, faz um quadro com ferro aqui. Tá matando aqui um Pacific Bolt. Desça, eu tô me sentando aqui. Ah, não, não. Meu Deus, tem um aqui. Tem com a cara. O que é isso que eu tô falando? O que é isso que eu tô falando? Volta pra casa, volta pra casa. Onde que é? Volta, volta pra árvore, volta pra árvore. Eu tô aqui na árvore. Eu não sei, eu me perdi da árvore. Cadê tu, João Vitor? Eu vou te achar, eu vou te ajudar. Cadê tu? Eu tô aqui em cima daquele gramado. Eu tô bugado, eu tô bugado. Peraí. Eu tô em cima daquele gramado, ó. Pronto, eu tô perto de árvore. Tem uma pessoa aqui. Achei aquela casa antiga, achei a casa da árvore. Ok. Cadê tu? Tu tá na casa da árvore, certo? Eu tô subindo. João Vitor, vem pra cá, vem pra cá. João Vitor, sai daí. Desce, desce. Desce, desce. Vem, subi, subi. João Vitor. Vem. Vem pra cá, cara. Ajuda ele, ajuda ele aqui, ó. O maluco tá quase um fogão de... Pronto, vamo. Vambora, vambora, vambora. Vem pra cá. Aqui, ó, entrou nessa casa. Cadê? Peraí. Casa da árvore? Isso, vai pra casa da árvore, vai. Era pra sair de xingira. Tem duas casas na árvore. Quê? Tem duas casas na árvore. Sabia? Vai passar lá lá perto, do lado do coiso. Tô indo. É, tá. Tô com o cara dos zumbis. Já tem cinco vampiros. O zumbi tá me atacando, socorro. Cadê tu, João Vitor? Beijo, meu Deus é baixo. Socorro! Aqui, em paz. Socorro! Eu vou morrer! João Vitor, você vai morrer. Vai lá, tudo. Não vi. Foi pra dentro da casa pra recuperar a vida. Morri. Caraca, João Vitor. Eu não falei que era pra tu ficar perto de mim, mano. Caraca, mano. Agora eu vou morrer. Tô de vampiro, mas eu só vou atacar os outros. Pronto, o outro vampiro tá quase morrendo. Ai, meu Jesus. Que isso? Tem jogador ali em todo local. Ei, sou eu! Você não me mataria, né? O quê? Você não me mataria. É tu o quê? Sou eu! Putz, foi mó, Vitor. É sério. Tem muito jogador lá fora. Mano, na boa. Eu sou um dos dez sobreviventes. Eu tô honrado por causa disso. Eu vou pra casa da árvore. Putz, não é o que eu tinha falado, né? Ai, meu Deus! Me encargue, meu Deus. É você. Morri de novo. Ah! Você é a besta. Minhas piras estão ficando fortes, mas os sobreviventes já vão vencer. Eita, quantos zumbis! Quantos zumbis! Sério, gente! O cara já virou vampiro. Considera-se vampiro. Meu Deus, cara, eu vou matar dois vampiros. Matei dois. Morri. Ele ganhou um coin. Você morreu. Ganhou um coin só. Ajuda a gente a virar esse jogo. Sim. Ok, vamos ver onde estão os berros. Cadê esses negros? Morri de novo. Já deve estar uns 14 gigas aqui. Sério? Para. Ou não, porque eu acho que eu deixei para gravar, deixar a metade do vídeo do arquivo. Mas, olha, eu estou aqui junto contigo. Eu estou com o dente de ouro. Eu estou na cava. Acabou. Eu vou comprar a função de firing resistance. Tomei. Falou. Ah, acabou. Qual minigame? A gente vai. Galera, agora a gente vai e sabe em qual minigame? Qual? Vocês querem saber agora? Qual? Nós vai e sabe em qual. Ih, rapaz, não dá nem falar. Qual minigame? A gente vai. Você que sabe. Deixa eu ver. Vamos dentro de Tibia? Ok. Melhor você ficar junto comigo. Se você não souber. Você tem que achar que... O João tem VNQ? Ah, não. É só uma cópia. Calma aí. Qual que era? A detetive? É, o detetive. Você não foi? Não adianta. Já começou o detetive. Deixa eu sair. Já? Deixa eu sair aqui. Ah, calma aí, buberman. Captura, engolgando, confronto. Aqui, ó. Detetive, achei. Detetive 5. 5? Aqui, entrei. Detetive é aquele lá do... Deixa eu descobrir quem é a pessoa. Que isso? Olha a esquina desse cara. De quem? Olha a esquina desse cara aqui. Cadê, cara? É de um cara do Naruto. Nossa, que bem detalhada, cara. Vou tirar uma print. Também, tirei várias. Ah, os caminhos não deixam ver. Muito boa essa esquina, velho. Nossa, velho. Como será que ele fez? Eu acho que ele pegou, né, velho? Sei lá. Será que ele pegou, hein? Ó, depois eu vou até procurar no... Novo Skin, é... Jake29. Não, quando... Se ele tiver bala original, também, ele vai aparecer. Agora, se não tiver, só tiver o Clacket Lodge, ele não aparece. Vou comprar uma poção de visão noturna. Não, só funciona pra quem é assassino. Tem que comprar leite. Tem que comprar leite. E se eu for um doce? Peraí, você tá vendo tudo no normal? Não. Então você... Você é uma das vítimas. Compra leite pra enxergar no normal. João Pedro, você está atrás de você. Fica no meio, que ninguém tem coragem. A gente vai desligar e vai dar de fora. A gente já vai? Não. Pra onde? Sacadão. Sacadão? Júpio, eu tenho que sair, tá? Ah. Então, galera, a gente vai ficar por aqui. E esse foi o nosso vídeo, a nossa live. Até o próximo vídeo, galera.